Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje um vídeo diferente, eu vou fazer um teste. Hoje a gente não tem partida analisada, nós vamos tentar descobrir o que precisa para uma pessoa virar super grande mestre. É, eu vou sondar a vida de um super grande mestre, ele já está há 15 anos no topo, 15 anos entre os melhores do mundo, e ele deu uma entrevista contando várias coisas curiosas, abrindo mesmo o jogo, o que ele fez para ser um super grande mestre e é nisso que nós vamos se basear hoje. Se você curte esse tipo de conteúdo pessoal, é muito importante você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, por quê? Por causa que é um teste, se tiver pouca visualização eu não faço mais esse tipo de conteúdo, eu vou fazer mais análises. Agora se eu ver que esse vídeo está dando sucesso, porque é vocês que mandam no fundo, se vocês estão curtindo, o YouTube vai mostrar isso, o algoritmo vai mostrar isso, então eu vou fazer mais conteúdos desse tipo, beleza? Vamos lá para o mistério. Eu peguei o super grande mestre, que foi mais sincero aí na entrevista, ele contou quantas horas por dia ele estudava, ele falou basicamente a vida inteira dele, como que foi o progresso, então por isso eu peguei esse super geme. E quem é ele? Vamos acabar com o mistério? Esse super geme é o... Pum! O Mamediarove aqui, o Mamediarove. Vou falar um pouquinho da vida dele, vamos lá, vamos começar um bate-papo sobre o Mamediarove. O Mamediarove nasceu em 1985 e ele aprendeu xadrez com 8 anos de idade. O que fez eu levar a fazer mais um conteúdo sobre o Mamediarove e não outro super grande mestre? Primeira coisa, o Mamediarove se considera sem talento nenhum no xadrez. E nós vamos ver um pouquinho por que ele acha isso. Segundo, ele aprendeu xadrez, quer dizer, começou a jogar torneios de xadrez mais tarde. Então, diferente de outros superstars, assim, no xadrez, começaram a jogar bem novo o Mamediarove. Ele jogou seu primeiro aberto só com 15 anos. Então, por conta dessas coisas, como é mais parecido com uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa normal do dia a dia e aí que está fazendo xadrez como hobby, eu resolvi trazer a história do Mamediarove para o canal. Vamos lá, então. O Mamediarove nasce em 1985, aprende a jogar xadrez com 8 anos de idade. Ele não tinha renting até os 12 anos. Esse é um dos motivos que ele se considera sem talento. Ele apanhava sempre no xadrez para as duas irmãs dele. E uma curiosidade, essas duas irmãs hoje são grandes mestres, hein? Bom, então não jogavam mal, xadrez. O Mamediarove, só para vocês terem uma base, assim, ó. Eu, com 12 anos, eu já tinha rent-feed. Agora eu não me lembro, mas eu estava bem próximo de tirar o meu rent-feed, que saiu quase 290. Então, o Mamediarove, ele estava atrás, assim, se a gente for fazer uma corrida. Bom, mas aí o que aconteceu? É óbvio que teve um start aí. Ele cansou de perder para as irmãs, o homem se enfesou, decidiu trabalhar duro. E aí que vem o ponto legal, né? Ele começou a acordar super cedo. Antes da escola, estudava. Parece que a escola dele começava 9 horas da manhã. É um horário diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Ele acordava 5 horas da manhã e já começava a estudar. Na mochila, ele sempre levava livro de xadrez. E ele fala que tirava o máximo, assim, que podia de livros escolares. Deixava mais é livro de xadrez. Principalmente livros que ele podia estar exercitando. Ele estudava, pessoal. Ele começou a fazer isso. Ele estudava 10 a 14 horas por dia. Dia, 10 a 14 horas por dia. E aí começou a evoluir pra caramba. Quando chegou com 14 anos, ele saiu o rente em feed. Ele tinha 2,201 de rente em feed. Com 15 anos, ele ganhou mais 100 pontos de rente. Ele tinha 2,300. E aí ele foi jogar o seu primeiro aberto. Dos 15 ao 21, ele tomou uma decisão muito séria. Muito séria mesmo. Olha lá. Não é fácil ser super gêmeo por conta dessas coisas. Primeira coisa. Ele decidiu não ter amigo nem namorada. Olha que coisa drástica, hein? Ele queria virar o melhor do mundo. Era o sonho dele virar campeão do mundo de xadrez. Até hoje, na entrevista que ele deu em abril, ele fala que ele ainda tem o desejo de se tornar campeão do mundo. Mas olha o que é dedicação, né? Ele fez esse propósito e abriu mão de coisas como namorada e amigos até os 21 anos. Até os 21 anos. E aí o que aconteceu? Estudando aquela pegada. Todo dia, 10 a 14 horas. Então, com 16, ele já tinha 2,500. Já chegou nos seus 2,500. Com 18 anos, ele passou de 2,600. E olha que coisa interessante. Ele não era MI. Ele não era nem mestre internacional e já tinha essa força. Ele tinha mais de 2,600 de renting feed e não era mestre internacional. Isso é algo muito raro, tá? Muito raro. Normalmente, quando você vai subindo no ranking, automaticamente você consegue pegar as normas para ser mestre internacional. Você precisa de três normas, basicamente. Para você ser mestre internacional, você precisa jogar torneios internacionais que dão essa norma se você fizer uma pontuação de performance média superior a 2,450 de renting feed. Só que o que aconteceu com o Mamedyarov? Ele conseguiu essa pontuação, mas o torneio não tinha os requisitos para dar a norma. Por exemplo, se você jogar um aberto aqui no Brasil e não pegar jogadores com bandeiras diferentes, ou seja, jogadores de países diferentes, ele não vai contar normalmente para a norma, a não ser que seja o Campeonato Brasileiro. Então, além de você ter a força, precisa de uma burocracia para o torneio atingir os requerimentos para fornecer as normas de xadrez. Uma vez que você consiga três normas, ou seja, três torneios válidos e a pontuação exigida para o torneio, e além disso, o seu renting feed bater no mínimo 2,400, aí sim você vira mestre internacional. O Mamedyarov não conseguiu esses requerimentos e ele já tinha 2,600 de renting feed. Então, olha que interessante, ele virou GM aos 18 anos sem ser mestre internacional. Ele ganhou o Campeonato Mundial Júnior de 18 anos. Com 19 anos, ele já bateu 2,646 de renting feed. E com 21 anos, ele já virou super grande mestre. Passou de 2,700 de renting feed. Posteriormente, ele vai passar a barreira dos 2,800. Ele chegou a ser o número 2 no mundo, é o seu recorde, com 2,820 pontos de renting feed. Para vocês terem uma comparação, o Nepo, que tem bastante torcedor aqui no Brasil, o Nepo tem 2,786 de máximo renting feed, quando ele virou o quarto do mundo ano passado. Então, só para vocês terem uma base aí na hora da gente analisar o Mamedyarov. Bom, e aí, o que aconteceu? Por que que ele atribui essa parada de evolução no xadrez uma vez que atingiu lá o top 10 do mundo? Por conta do dinheiro. Ele fala que com 21 anos, ele começou a ganhar grana. Vocês estão vendo as premiações dos torneios de xadrez? Para jogadores dos melhores do mundo, dá uma grana boa, né? Num torneio ganha 100, 300 mil dólares. Então, com 21 anos, ele começou a ganhar uma grana lascada no xadrez e ele fala que aí que parou de evoluir com a mesma velocidade. Ele começou a, assim, já abriu morada, amigos, dinheiro, então aí já baixou a quantidade de trabalho lá que ele estava investindo no xadrez. Sobre treinadores, o Mamedyarov ele aprendeu a jogar na escola e depois que ele já era um jogador profissional, ele teve aulas com o Halif, um dos melhores do mundo, um grande mestre da Rússia, treinador. Inclusive, chegou a dar aulas para o Cariaquim, um dos grandes mestres mais jovens da história. Então, é alguém que, além de jogar bem xadrez, tem uma experiência como treinador. Óbvio que isso ajudou muito no aprendizado do Mamedyarov, ajudou ele nessa caminhada meteórica aí. E vamos ver, vamos ver se o Mamedyarov vai chegar novamente até os melhores do mundo. Nós torcemos para o lenhador porque o estilo dele é sempre muito bonito. Inclusive, ele fala isso. Ele fala que o dia que o xadrez dele começou a ficar chato, ele para de jogar. Então, vamos lá. Pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vai ser baseado na recepção desse vídeo que eu vou pensar em fazer mais conteúdos como esse, trazendo curiosidade dos bastidores dos grandes jogadores. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.